Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais um vídeo com a série Mitos do Jazz e hoje vamos falar de uma das maiores divas do Jazz, Billie Holiday. Billie Holiday nasceu em 7 de abril de 1915, na Filadélfia, mas ela foi criada em Baltimore. Filha de pais adolescentes, a mãe era negra, pai branco, e isso trouxe uma série de dificuldades no seio familiar, porque a família da parte da mãe não aceitava a Billie Holiday porque ela era branca demais, enquanto que da parte do pai ela era não aceita porque eles diziam que ela era negra demais, ela era muito preta. E ela passou uma infância brutal, terrível, foi espancada aos 12 anos, ela foi estuprada e começou aí uma vida extremamente complicada dentro da família e logo já na adolescência, na juventude, ela passou a trabalhar num bordel, se prostituindo e saiu do bordel quando ela começou a ascender no Jazz, tendo aí como parceiro o Teddy Wilson, que foi parceiro dela na fase de swing. Então ela deixou daí a prostituição para viver com a música. Embora as sessões esporádicas, de gravações, ela ganhava aí entre 15 a 30 dólares por sessão. Era uma miséria. No auge da carreira ela chegou a ganhar por volta de 70, 75 dólares por sessão. Então era muito pouco, né? E por isso ela vivia na estrada, ela tinha que cantar para conseguir dinheiro. E mesmo tendo lançado aí por volta de 50, mais de 50 discos na época, com inúmeros sucessos, ela ganhou aí uma miséria em comparação do grande lucro, do grande montante de dinheiro que ganharam nas costas dela. Então ela foi muito explorada, seja por músicos ou por gravadoras, né? Então ela sempre foi muito explorada nesse sentido também. O seu nome de batismo era Eleonora Fagan Golgi. O nome Billy, ela acabou introduzindo, ela adotou esse nome, que era o nome de uma atriz cinema mudo, norte-americana, chamada Billy Love. Então ela pegou o Billy para ela usar aí na sua carreira artística. Ela teve uma vida muito trágica, envolvimento com drogas. Ela foi presa por prostituição, por posse de drogas. Ela era viciada em heroína, se tornou viciada em heroína. Ela viveu o pior da miséria e o pior da riqueza, porque mesmo já no auge da carreira, com muito sucesso, fazendo até mesmo viagens fora do país, ela sempre foi mal compreendida, foi amada, nunca teve uma vida afetiva estável, sempre teve muita complicação nos relacionamentos, ela sempre apanhava muito dos seus parceiros. Então ela teve uma vida assim, do lixo ao luxo, do luxo ao lixo e isso foi uma constante até o final da vida dela, ela morreu aos 44 anos, numa cama de hospital, sozinha, isso foi no ano de 1959. Então ela teve aí todo um trajeto que hoje o mundo sabe da sua importância na história da música, da imensa contribuição. Ela tinha uma voz naturalmente melancólica, mas na maioria das vezes aquela interpretação trágica, que ela tirava aí da própria alma, da sua própria experiência de vida. Um dos seus maiores sucessos foi a música Strange Fruit, que é um poema adaptado do Adele de Miro Paul. Essa letra de música fala sobre os linchamentos e as torturas dos negros no sul dos Estados Unidos, sobre a perseguição dos negros no sul dos Estados Unidos. E Billie Holiday sofreu isso na pele, a questão do racismo no início do século XX. toda essa problemática do racismo lá nos Estados Unidos. E ela sofreu muito com isso na pele. Era uma coisa que realmente deixava ela muito mal. Então, foi um dos grandes sucessos de Strange Fruit. Ela também chegou a compor algumas músicas, escrever algumas canções, entre elas Fine and Mellow, que é uma das minhas preferidas. Inclusive, ela teve parcerias com músicos incríveis. Um deles foi Lester Young, que foi um amigo e também amante dela. E assim foi a vida dela. Falando aí alguns traços, alguns episódios da sua vida. Da sua vida, assim, sofrida, pesada. Mas é na música que a gente consegue perceber a força interna que ela tinha de transformar todo aquele sofrimento, toda aquela dor em arte. Em uma coisa, assim, maravilhosa de se ouvir. Aquela voz, aquelas interpretações que ela fazia. Você percebe que ali não era nem questão de técnica. Embora houvesse aí alguns críticos. Tocaram nesse assunto das técnicas vocais. Mas você percebe que vai além disso. É a própria vida dela cantando. A própria alma dela cantando. Com tudo aquilo que ela passou, que ela teve de experiência na vida. Então, ouvir Billie Holiday é uma experiência única. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Logo mais haverão aí novos vídeos com outras divas. E vamos aí continuar com a nossa série de mitos do jazz. E vamos lá.